E aí pessoal, WordApp0 na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu tô postando aqui um trechinho da live do Elder, do canal Let's Go Droid, que eu participei, agora ele voltou a fazer live, entendeu? É um canal, meu, excelente, o moleque faz live sempre, Shadowgun, Modern Combat 5, e nas lives de Modern Combat 5, a maioria eu estou participando, como esse que você tá assistindo aí de fundo, claro que você tá assistindo na perspectiva de câmera dele, porque eu não gravei no momento, mas assim galera, o canal do Elder é muito bom, eu recomendo a todos, Então se você quer tá sempre assistindo um live de MC5, cara, vai no canal dele, porque ele grava com a qualidade excelente, ele usa o Shield TV, então é gráfico no máximo, conexão muito fluida, entendeu? É um desempenho muito bom da live, coisa que hoje meu canal não tem nem capacidade, entendeu? Não tem nem recurso suficiente pra fazer isso, então eu sempre participo aí das lives dele, fazendo uma fit bacana, Como essa que eu coloquei de fundo, aí a live ao todo teve mais de duas horas, mas eu tô trazendo só um pequeno trecho, e se você quer se inscrever, eu vou deixar na descrição o link do canal dele, pra você tá se inscrevendo aí, e final de semana inclusive ele vai fazer live de Shadowgun, então já vai lá, fique atento, ativa o sininho pra você receber no momento exato que começar a live, entendeu? Valeu, e tamo junto, vou deixar a gameplay rolar, aí foi a partida que eu mais fui bem, e eu espero que vocês curtem, já conto com o like, quem não é inscrito, se inscreva, e tamo junto galera, valeu, falou, fui! E aí, Bill, vai na live, mano! A gente tá jogando o que? É, batalha de equipe. Porra, tô gravado na parede, velho, batalha de equipe. Let's meet. Caramba, tô morrendo pra caramba, velho. E eu? Cadê vocês? É agora. Tô tentando reconectar. O legotou! O legotou, deve ter que tomar logo in. Nossa, que lag! Ah, velho. Nossa, eu rei de pinto. Deu lag mesmo? Ah, no da redping é fácil matar, né, broga? O porra de redping já tá enchendo saco desse negócio aí, meu irmão. Que redping, o que é isso? Pô, fala com a oi, então. Vocês estão ligados quando a gente tenta gravar e o redping não deixa? Ah, oi, Depp. Eu acho que eu desenferrujei. É, eu tô achando também, tô achando. Não é nada demais não. Não é nada demais não, né, mas... Quanto tempo falta pra acabar aí, galera? Pô, caramba. Se o ordef não mata todo mundo rapidinho, daqui a pouco, né? Sim, cara. O jeito que dá, é. Nossa, foder. Beleza. É um dia de inspiração somente, pô. Não é todo dia assim, não. Os caras acham que eu fico... Mano, é sério. Agora vai até um desabafo aqui. Os caras acham que eu fico mili-ducas no MC5, mano. Eu faço mais vídeo do que jogo. Aê, Matheus. Eu faço mais vídeo do que jogo. É nóis. Que viciado é oi. Uma morte explosiva pra... É, mano. Pra ter ali a todos. O Caio nem joga, ele tem um hack, né? Tipo, eu só com ele, só joga quando convido ele, tá ligado? Nada, pô. O Caio é só da hora, viu? Você pode ver que, ultimamente, um dos meus vídeos tá sendo de gameplay, é mais tipo, falando, nossa. Então, tipo, eu quase não jogo em MC5, meu, que é muito conteúdo, tipo, play guitarra. O último vídeo falou que o cara achou que era fake, né? É. É, mano. Os caras ficam falando que eu sou fake, como se tivesse muita gente querendo ser fake. Só pra, só pro Ordep poder falar que ele tem um fake. Eu também, eu quero um fake de Ordep. É, mano, tudo que é. Eu vou botar aí, ó. Vai ter um monte de fake agora, Ordep. Sabe ele aceitar o... Não, mas ele coloca... Depois do vídeo, surgiu um fake, meu. Cês acreditam? Tem que dar o selinho pra gente botar oficial, viu? Fakes do Ordep oficial, fazer um grupo. É que é a psicologia inversa, Ordep. É, então. Surgiu um monte de fake. Os caras tudo falando, ô, eu joguei contra fake um charge, Seu, cê tava de... De slack. Eu falei, mano, a gente joga assim, cara. Eita, eita, mano. Nossa, quanta granada. Os caras colocaram aqui, morri só de granada. É eu aí, tá cagado, tá cagado. Mina que é extra, né? É eu aí, nossas porrinhas aí. Nossa, tem muita mina, meu Deus. É só a gente, então. Eu morri só atrás. Eu tô andando, eu ando dois passos sem uma mina. Eu ando dois passos sem uma mina. Deve ser Minas Gerais aqui pra ter tanta mina. Eu ganhei o silo Carlos Alberto agora, mano. Foi, eu ia falar isso agora. É sempre uma piada, Caio. Eu não estou achando ninguém. E o do taco, mano? Ah, é, meu Deus. Seu apelão, safado. Por cento. Eu não estou achando ninguém. Ah, não fala mais, mano. Agora eu achei. Ai, nas costas não, mano. Vou pegar um ainda. Nossa, peguei. Era eu, meu Deus. Meu Deus, eu tava de pesado. Foi afiada essa daí, hein. Bora, vou criar outra. O Randepe renasceu das cinzas. É, mano.